A Prefeitura de Cuiabá tá trabalhando muito e de forma planejada pra melhorar a saúde na cidade. Entregou o HMC, novo hospital municipal de Cuiabá, ampliou os leitos no São Benedito e implantou a tolerância zero no atual pronto-socorro, tirando os pacientes dos corredores pela primeira vez na história. No HMC, 40 novos leitos de UTI já estão funcionando. E também as consultas ambulatoriais, os 180 leitos de enfermaria, a farmácia satélite e os serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia. Chegar num hospital novo já tudo pronto, o atendimento perfeito, foi maravilhoso. E em breve, o novo pronto-socorro estará funcionando no HMC, novo hospital municipal de Cuiabá. É trabalho que dá resultado. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.